O programa Pátria Voluntária realiza uma campanha de Natal para alegrar o fim de ano de crianças carentes. As doações de brinquedos podem ser feitas até o dia 10 de dezembro. A repórter Luciana Colares traz os detalhes pra gente. As doações vão ser encaminhadas a instituições cadastradas no programa Pátria Voluntária e que se inscreveram na campanha Natal Voluntário. Já tem bicicletas, carrinhos, bonecas. Os brinquedos vão para crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. Os pontos de entrega das doações são órgãos públicos e parceiros locais em todo o país, como as unidades da Marinha e da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Para saber onde entregar sua doação, basta entrar no site do programa gov.br barra Pátria Voluntária, tudo junto. O voluntariado é uma prática importante em qualquer ação que envolva pessoas em situação de vulnerabilidade. E na campanha Natal Voluntário, são os voluntários mobilizados pelas instituições que se cadastraram na campanha, que fazem com que os brinquedos cheguem às crianças e aos adolescentes. E pra você, voluntário que está nos assistindo, contribua. Conheça uma das nossas ações de voluntariado e bora fazer o bem!